Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus Canta comigo Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus Quem está aí é você, saqueando o inferno com a tua adoração Mas enquanto tu adora, ele envia o anjo na tua casa Pra trazer provisão, 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 provisão Quem está em guerra é você, saqueando o inferno com o teu louvor a Deus Mas enquanto tu adora, ele envia o anjo na tua casa Pra proteger E aí Música Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser tua morte Mas Jesus mudou tua sorte Tu é um milagre, é milagre, é milagre, é milagre Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser tua morte Mas Jesus mudou a sorte Tu é um milagre, estás aqui Usa-me, eu sou teu milagre Usa-me, ó filho de Davi Usa-me, eu sou a tua imagem Usa-me, eu quero te servir Usa-me, eu sou teu milagre Obrigado.